Não tem jeito, Complexo da Alemão, Complexo da Maré, peita, 150 BPM, alô Renan, alô Wendel. E aí, fala, Luiz Vânia. Complexo da Maré é o bicho, o arpulhão vai pegar fogo essa semana, fala, polivão. Quem disse que o Catra não canta no 150 BPM, ó? Ah, por favor, se liga, hein? Vai, vai, vai. Tá aqui, ó, por favor, essa é novinha, hein? Preste atenção, hein? Que merda, tá viciado, hein? Que merda, tá viciado, hein? Viciou aqui no negócio e sabe que a gozada é certa. Que merda, que merda, que merda, que merda. Disse que fode pra caralho e ficou bamba das pernas. Que merda, que merda, que merda, que merda. Eita, olha o antigo, olha. Tê, 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 tê. Uma mulher louca, não tem jeito. Olha, pega a visão, ó, pega a visão. Essa é a nova do paizão, isolante só pra menina. Essa é a nova do paizão, isolante só pra menina. Senta menina, fica menina, fica menina. Se depender de mim nunca mais toca ciririca. Senta menina, fica menina. Isso é resenha do PU, é cada um com duas damas Se organizar, todo mundo transa Se organizar, hein Todo mundo transa 150, hein Ah, venha Vou te dizer Essa é a nossa dança No 150, todo mundo transa Vem, 150 BPM não tem jeito, fala, pai É isso aí, meu irmão Criação é criação